Bom dia pessoal, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Nessa manhã de terça-feira, manhã de sol, de calor, com ventinho, por isso que eu estou de fone aqui, com ventinho aqui no sul de Santa Catarina. Espero que todos estejam bem aí. Quero desejar um bom dia a todos, independente do lugar que vocês estão. E já estou pedindo para o pessoal dar o like, comentar aqui abaixo o que achou do vídeo, no final do vídeo, comente no final do vídeo. E compartilhe em todas as redes sociais possíveis. E quem puder fique membro do canal aqui no Seja Membro, aqui abaixo. Pessoal, hoje eu vou falar de um assunto que... de uma pessoa que eu conheço um pouquinho, porque eu acompanhei bastante a carreira dele no final dos anos 90, começo dos anos 2000, que é o Marilyn Manson. Que é um roqueiro que mistura heavy metal com música eletrônica. E ele fez um som muito interessante no começo dos anos 2000, na minha visão, como músico. Mas hoje eu não escuto nada dele, faz tempo. E é um músico notoriamente satanista. Sempre se declarou satanista. E outras práticas bem esquisitas, que dá para se chamar de excêntricas. As práticas dele, que eu posso dizer que são até criminosas hoje. Que são coisas que não dá para falar no YouTube aqui, nem em tom de denúncia. Porque a gente sabe que a plataforma aqui não gosta que fale de muitos assuntos polêmicos. Então aqui, eu vou deixar o link da matéria aqui abaixo, para vocês conferirem depois e tirem suas próprias conclusões. A matéria da revista Rolling Stone. Marilyn Manson responde críticas após participação em culto religioso. Abre aspas. Ninguém tem nada a ver. E eu penso que não tem nada a ver. Ninguém tem que se meter na vida do cara mesmo. O cara pode ser o que ele quiser. Mas tipo, nessa questão aqui, ele vai impressionar muitas pessoas. Principalmente os novos cristãos. que se encantam quando algum, antes de um artista passar dessa para melhor, vem sempre algum evangélico falando, ah, mas ele aceitou Jesus antes. Tem sempre alguém falando, tipo, o que importa, pessoal? O que importa? Sério. Parece um troféu para a pessoa. Ela fala um absurdo desse. Eu admiro muito, muito mesmo, quando a pessoa se converte de verdade. Se converte ao Messias. Ela faz a conversão. Ela está indo nesse caminho. Ah, aqui meu cachorro, pessoal. Que vocês pediram para voltar aqui. Está aqui. O Dylan. Quando a pessoa se converte, ela está assim, ela está indo nesse caminho, né? E aí ela faz a conversão. Ela vai no caminho inverso. Aí o que acontece? É o evangelho puro e simples. Está na Bíblia. E aí o que acontece aqui? Tem um rapper americano chamado Kane West. Que eu confesso para vocês que eu nunca ouvi música alguma dele. Tem gente que fala que ele é gênio, né? É um gênio tão gênio que eu sou músico. Nossa, eu escuto música desde os 10 anos de idade. Eu nunca ouvi falar nenhuma música dele. Mas tudo bem, né? Tem gente que considera a Anitta gênia, né? Mas, enfim. Esse Kane West, ele agora é algo como um pastor. Ele prega a palavra, segundo ele. Ele fundou uma seita, quer dizer, uma igreja, tá? Que todo mundo se veste de branco ou de pano de saco. E ele já falou em algumas entrevistas que ele é a reencarnação de Jesus, tá? Vamos só começar para dar essa introdução aí para o cara que é o pastor do Mero e Limenso, tá? E esse cara, o que é o pastor, que é a reencarnação de Jesus e não sei o que mais, tá? Esse cara aí, ele fundou uma seita. Vou ter que falar agora, tá? Ele fundou uma seita e todo mundo se veste do mesmo jeito. Todo mundo tem que respeitar os mesmos ritos dele, né? Todo mundo, tá? Todo mundo. E aí, dentro dessa seita, ele tem aquela questão de cânticos, né? Enfim, pessoal. Muito parecido com os druidas lá. Muito parecido, tá? Muito parecido. E aí, dentro dessa seita dele, tem o Justin Bieber, tem o Marilyn Manson, né? E qual que é a moral, pessoal, tá? O Marilyn Manson, nessa conversão dele, tá? Ele tá vestido com uma roupa branca e uma máscara tapando quase todo o rosto dele, como se ele fosse parecido com aqueles personagens do Mortal Kombat, lá o Scorpion e Sub-Zero, tá? E, cara, vamos só analisar uma coisa. Eu não vou nem analisar o histórico do Marilyn Manson, que o histórico dele tem milhares de... Milhares, não. Tem dezenas de mulheres acusando ele de um certo crime, que eu não vou falar. Todo mundo sabe, né? Vocês podem ler na matéria, né? Ele foi casado com uma moça lá, que fazia filme pornô, e ele guardava, digamos, um embrião dela lá dentro de um vidro, assim, né? Eu não vou nem comentar a pessoa que ele foi, assim, porque na conversão a pessoa se torna nova criatura, porque as pessoas vão falar, ah, mas se ele se converteu, ele se tornou nova criatura. Calma lá, calma lá, calma lá, pequeno gafanhoto. Ah... Uma pergunta só aqui eu queria fazer, tá? Uma pergunta. Ah... Para se converter ao Messias, precisa fazer todo aquele ritual, em formato de círculo do Ouroboros, né? Em todos os cultos que ele faz, todos os cultos é aquilo ali, aqueles mesmos cânticos em forma de rito, né? Precisa usar aquelas roupas, inclusive aquela máscara. Vamos pensar um pouquinho, né, pessoal? Porque o que está me parecendo isso? Que as pessoas estão se encantando. Em nenhum momento ele se converteu ao Messias ali. O que está se especulando é que ele se converteu ao cristianismo, que é outra coisa, pessoal. Outra coisa. Tá? Aquele rito que mostraram ali não é nem cristianismo. Tá? Então não vão se empolgando aí e coisa e tal, tá? E outra coisa. Só na frase que ele diz aqui, né? O pessoal criticando ele, os ateuzinhos aqui, ele sabe do heavy metal lá, os satanistas. Ai, ó o Merlin Menso se converteu, sei o quê. E aí a resposta do Merlin Menso, ninguém tem nada a ver. Olha só que interessante. O pessoal comemorando e ninguém presta atenção nos detalhes. Quem se converte ao Messias, pessoal, é aqui, ó. Abre a boca e fala. Não existe isso de ninguém tem nada a ver. Se o cara quer se converter a uma religião, ninguém tem nada a ver mesmo. Vamos pensar aí. Ninguém tem nada a ver mesmo. Agora, ao Messias tu fala, tu declara. Tu tem amor. Tu quer que os outros vejam. De coração mesmo. Então, nas pequenas, aqui nas entrelinhas, que a gente percebe o que está acontecendo. E aí tu olha o outro colega convertido dele ali, o Justin Bieber. Eu vivi para ver na mesma roda de oração o Kanye West, o Justin Bieber e o Merlin Menso. Cara, o Justin Bieber, o convertido, tá? O convertido. Recentemente, agora, estava com um fotinho tapando o olho, fazendo um sinalzinho com a mão, aquele. Tipo, Ah, não tem nada a ver. Pessoal, pessoal, vamos... Ah, e por que eles estão fazendo isso? Porque eles têm muitos fãs, pessoal. Por isso que eu falo que fã é idiota. Fã vem do fanático. Tem que ser sóbrio, pessoal. Não tem que ser fã de coisa nenhuma. Quantas pessoas que vocês acham que eles vão, digamos, convencer a fazer a mesma coisa? E não é ir para uma igreja ou algo de... Não, não. É para tentar buscar o que eles estão buscando. Para tentar buscar o que eles estão buscando. São influenciadores, pessoal. Imagina, a nível mundial. Mas, é só o que eu tenho a acrescentar hoje para vocês aqui, tá? Vou deixar algumas imagens no final do vídeo. Agora que não saem do vídeo, vou deixar umas imagens no final do vídeo agora para vocês verem. E agradeço a todos que vieram até o final do vídeo aqui. Já peço o like de todos aqui. Comente aqui abaixo o que achou do vídeo. Compartilhe em todas as redes sociais. Quem puder, fique membro do canal aqui no Seja Membro aqui abaixo. E tem meu curso de violão também aqui abaixo, pessoal. Tem outras coisas que eu vendo aqui para o pessoal que gosta de colaborar com o canal. Que quem é novo no canal, se inscreva aqui, porque se inscrever é gratuito. o like também, tá, pessoal? Muito obrigado a todos. Se a gente não se vê amanhã, então, bom dia, boa tarde, boa noite. Tchau, 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 tchau. Obrigado.